Rock Street Big Band Bom, olha, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui pra dar uma prazer com a gente A gente tem convidado alguns artistas pra dar prazer pra tocar uma música E hoje temos o prazer, grande prazer de receber uma menina que eu via 2 anos atrás Tocando num festival de bateria, ela tinha 12 anos por 11 e agora ela tem 13 Luciana Santos, calma a 6 Letícia Santos, aqui entre nós a gente chama de menor Nós não ensaiamos essa música com ela, fizemos uma passagem de som Hoje o bala tocou, mas ela já traz tudo na cabeça Vamos fazer uma arranja de uma música, uma arranja que eu fiz de ela no Big Big Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, 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 três, quatro Música 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 Música